Música Fala Zurkinianos, Zurkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurkinian Play Play E no vídeo de hoje galera, estamos com mais um vídeo aí de Monster VS aqui no canal galera No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês aí o evento que aconteceu, tá galera? O evento ainda está acontecendo na hora que eu estou gravando esse vídeo Vocês estão vendo um dia depois que acabou o evento, tá bom? Então cara, é uma dica já que eu deixo pra vocês, pra vocês ficarem espertos aí com os eventos que acontecem aí sempre no jogo, tá galera? Zurkinianos, onde que é que a gente consegue ver esses eventos aí, cara? Então eu vou mostrar pra vocês, cara, vocês tem que ficar ligado nos eventos, cara Aí acontecem vários eventos aí E eu vou te mostrar o evento que está acontecendo, obviamente também Fica ligado aqui, galera, nessa página aqui, ó Embaixo do seu e-mail aí, você clica Aí tem esses eventos, tá vendo? Daily Sing, vamos ver o Daily Sing de hoje, eu já peguei, tá? É... aqui tem vários eventos acontecendo, inclusive um do Tiranitar, tá? Mas o evento que a gente está falando aí está mais aqui embaixo, ó Que é o evento da Coca-Cola e agora do Hot Dog Antigamente tinha só o da Coca-Cola, agora tem o Hot Dog Por exemplo, 5 Coca-Colas e 5 peças de Hot Dog você troca por isso 10 Coca-Colas, 2 Coca-Colas e 10 Hot Dog por isso 10, 15 Coca-Colas e 15 Hot Dog por isso Então galera, eu inclusive estou trocando por isso aqui por enquanto, tá vendo? 15 Coca-Colas, mais 15 peças A gente troca aí por 3 rodadas lá na Loteria Pokémon E também Material Shards, tá galera? Que é muito interessante, tá bom? Aqui a gente tem algumas taças que a gente ganha algumas coisas também Tá? Se você quiser ganhar mais, umas paradinhas a mais A gente joga, tá galera? Então vamos lá, cara, como que a gente ganha isso aí? Como que eu faço, cara? Já que eu estou precisando para esses negócios assim, essas paradas assim Que que eu faço, por exemplo, eu clico no meu Pokémon Tá? Vamos aqui no que eu estou upando no meu, por exemplo No meu Mega Sceptile aqui A gente clica aqui, por exemplo, em Pokédex Pra gente dar uma melhorada até, né? E vamos clicar aqui no que está faltando E vamos aumentar, quer ver? Vamos por exemplo aqui, ó Aqui, cara, eu já estou ganhando Aqui não está aparecendo, tá? Porque não sei, é bom, acho que é bug deles Não está aparecendo, mas eu estou ganhando umas caixinhas de presente, tá? Eu vou mostrar para vocês Vamos pegar mais um pouquinho aqui, ó Então primeiro, deixa eu mostrar as caixinhas Que fica mais fácil, né? Quer ver? Vamos aqui na minha bag Olha, tá vendo? A gente está ganhando essas caixinhas aqui, ó Hot Spike Pack, tá vendo? Hot Spike Pack Eu tenho 26, tá bom? Se liga nisso, em 26 Vamos aqui agora de novo E vamos lá continuar o pano aqui, né, cara? Beleza Vamos pegar esse espelhinho aqui agora Ok Vamos pegar aqui também Ok Tudo está ganhando, tá, galera? Vocês vão ver lá Tem hora que ganha, tem hora que não Mas como aqui não aparece Então não fica difícil saber quantos que a gente ganhou Mas o que a gente está ganhando, a gente está Uma hora e outra a gente ganhou aqui, tá? Vamos aqui que eu preciso de mais um Vamos ver se a gente consegue Aqui mais um Aí, conseguimos Mais um Aí, vamos Combinar aqui Ok Vamos lá ver agora quanto que a gente tem Se a gente conseguiu mais também, né? Ah, conseguimos, ó Conseguimos 34, tá bom, galera? Eu já tenho 4 Hot Dog E 21 Coca-Cola Eu preciso muito cara de Hot Dog Pra eu poder pegar mais lá Então eu vou abrir essas caixas Vamos torcer pra vir Hot Dog Não, veio Coca-Cola Hot Dog, beleza Coca-Cola eu não quero Quero Hot Dog Quero 15, beleza Mais um Mais um Não, Coca-Cola eu não quero Hot Dog Hot Dog Coca-Cola eu não quero Nossa, velho Vocês estão vendo, né? Até nisso eu tenho azar, velho Olha só Ai, ai, ai Minha internet caiu Como acontece direto, né? Então deixa eu dar um pause aqui e já volto Pera aí Bom, galera Voltei Vou continuar abrindo aqui Nossa, velho Caramba, caramba Vamos, velho O que tá acontecendo? Não tá abrindo mais? Deixa eu voltar aqui E entrar aqui de novo Ih, bugou aqui, galera Bugou 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 Bugou, bugou, bugou Caramba, velho Deixa eu dar um Um pause aqui, galera Já volto quando desbugar aqui Pera aí É, tá vendo? Até saiu do jogo Manu Que chato, velho Que saco E não era a internet Que a internet tem Ou não tem Tá Vamos deixar entrar agora Agora que a gente tá aí Cara, tá um calor do caramba Aqui, velho Caramba E olha Que eu acabei de chegar do trabalho Acabei de tomar banho E tô suando aqui Um gol do caramba Beleza Vamos lá Vamos Agora ver se vai abrir Tá Estamos com nove Nove cachorros quentes Nove hot dogs Cara, não tá abrindo, velho Agora tá indo Dez Beleza Preciso pelo menos mais cinco, velho Vocês vão ver por que Que eu preciso pelo menos mais cinco Beleza Mais um Não quero coca-cola, velho Hot dog Beleza Hot dog Beleza Tenho oito Ah, vai dar Vai dar Ok, hot dog Beleza Coca-cola Não Beleza Eu quero hot dog Se eu quisesse hot dog Não vinha, mano É o azar do caramba Que eu tenho Pera aí Vamos terminar de abrir Esses quatro logo Aí Aí Beleza, galera Ok Vamos lá Consegui aqui Vamos lá No No Eu vou receber Esse tirão Que tá aqui No evento, cara Depois, cara Que eu conseguir fazer isso Eu não tenho certeza Se eu vou continuar fazendo Porque eu só tenho Até hoje, tá, galera Como eu disse O vídeo Vocês estão vendo Depois que passou Então fique esperto Nos eventos Tá bom, galera Então Vamos lá, cara Como foi um evento Bem rápido também Foi do dia Do dia 19 Ao dia 20 Então É um evento Pra você aproveitar Mesmo Rapidinho Depois aí, cara Que eu vou fazer isso aqui Eu vou tentar fazer isso aqui Com esses cinco aqui Com cinco Que eu quero pegar TM, cara Pegar TM Até que tá tranquilo Mas, cara Se você Vamos supor Se você tá precisando De hot dog Por exemplo Se eu tivesse com 14 hot dog Ali pra trocar Você consegue trocar Duas coca Tá vendo Duas coca Por um hot dog Então Você clica aqui Render E consegue trocar Duas coca com hot dog Se você tiver precisando Por exemplo De coca cola Você consegue trocar Dois hot dog Por uma coca cola Então é bem tranquilo Tá, galera Então eu vou lá Fazer a troca Aqui, ó Beleza Vai Troca 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 Beleza Confirmar Confirma Beleza Vamos lá, cara Agora que eu tenho aí Alguns tickets Pra rodar, galera Vamos ver Vai que sai lendário Vai que sai lendário Que a minha sorte Só não era lá No hot dog Vamos ver Tem um grátis Vamos rodar esse grátis Vamos rodar esse grátis Vai grátis Nem um grátis Não quer ir, velho Meu Deus do céu Que internet bugada Do caramba, velho Aí foi Olha, galera Da hora, hein Petal Blizzard Legal Complete Vamos lá, cara Agora a gente tem Doze Vamos rodar duas vezes Depois a gente roda Uma de dez Tá bom? Veio o Pokémon Quem veio? Roda de cagão Beleza É, o IV Vem, tá legal Mas vamos lá Rodar mais uma Outro Pokémon E veio Starme Stario Desculpa IV perfeito Tá Só isso Vai até aparecer Meu nome ali agora Congratis The Fortune Trainings Urk GP Guedes Pokémon Meu inglês bugado Starium Beleza Agora vamos lá, cara Vamos rodar uma de dez vezes Bora lá 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 Veio já Koffin Um Pokémon Koffin Lendário Vem lendário Bubassauro 118 Jive Não É cagado demais Só que eu Veio 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 aqui Um golpe Só também Veio Up Roar De golpe Beleza Já tô 545 545 545 Deixa eu ver O que eu tô Querendo Precisando Comprar Também Uhum Vamos lá Tem aqui Cara Eu acho que Desses aqui Quem eu compraria Seria Lugia O Graudel Na verdade Um desses Quatro Que eu compraria Por enquanto Mas beleza Galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Se você gostou Do vídeo Deixe um joinha Compartilhe Esse vídeo Com seus amigos Se inscreva No canal E até o próximo Vídeo Galera Fui